Eu tenho que trazer essa prática ai Alguém me ajuda aqui que eu não vou conseguir pegar sozinho não Vai, sobe lá Stereo, sobe lá Stereo Solta a porra do meu cu? Que absurdo Vai 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 Me ajuda, me ajuda Solta, solta Stereo, solta Stereo, solta Stereo Agora põe no chão hein pô Boa, boa, boa Ai, quase, quase, quase Deixa que não, deixa que não Solta, solta, solta Não, não, não Calma, calma, eu recuperei Segurei, segurei Não vai, não vai Bora Stereo, porra Filho da puta, para de fazer peso nessa porra Vai, solta aí Stereo Agora baixa, baixa, baixa Segurança, segurança no Stereo Segura Stereo, segura Stereo, sai caralho Sai seu viado, sai Sai, você não vai atrapalhar ninguém não Você não vai atrapalhar, a gente não vai atrapalhar Vai até agora hein Ah, puta que pariu, fica ai Fica ai rato, levanta, levanta todo mundo Fica todo mundo com os braços pra cima ai É agora, é agora, vai, vai, vai Ai, ai, vai, vai, vai Não, não, esquece a pedra, esquece a pedra Tô levando a pedra a ele Tô levando a pedra a ele Ai minha cabeça fudida Vai, deixa, deixa eu ir primeiro Não segura nele eu não consigo Passei, passei Aqui ratão, olha que da hora rato Olha que da hora rato aqui Bota o ratão 2, bota o ratão 2 Bota o ratão 2, bota o ratão 2 Bota o ratão 2, vai Vai, 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 vai rato Manda, manda, manda 3, 2, 1, um burro Caralho que eu dei do castelo direto nego Tu tá me vendo? Não Ah, o da ponte, o da ponte tô vendo Não, o outro aqui ó, olha eu aqui Ah, tô vendo, tô vendo em cima da torre Em cima da torre, em cima da torre Tá meio zoado, mas eu tô Não, já era o ratão 2 Vai tomar no cu, já era o caralho Não, você tá vivendo tudo, tá Eu, você errou? Que mais vai grudar? Não! Ai, caralho Calma ai, calma ai, calma ai, deixa eu ir Boa, boa Vai, 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 é só pular Boa ratão Boa, foi todo mundo? Foi todo mundo? Eu acho que sim Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui Ah, é suave aqui ó, é o saltinho das madeiras Traz o carrinho aí, traz o carrinho Tô tentando Mas seus putos, eu toquei duas horas já Eu também quero, pô Ah, não Mas eu trolei Filha da puta Filha da puta Caralho, alguém tem que prender o Drizzy Para Drizzy Ai, socorro, não Não me deixa não, socorro Segura o Drizzy Segura o Drizzy Não, não, não Vai, dois, três e pula Ó, ó, olha a merda Ó, eu que tô segurando É agora, é agora Boa, boa, boa Calma, chegou na pontinha, dá um pulinho Calma, calma Ajeita essa porra, vai Ajeita, ajeita Vai Agora pula Boa Boa, porra Boa, porra Vai, pega nesse pau aqui O Drizzy fica de raça Peguei, valeu, valeu Não tá nem se mexendo, né Otávio Será que não é pro outro lado? Vamos ver se não é pro outro lado Não é não É sim É, e pra que que serve esse gancho? Ah, já sei O gancho é pra tirar aquela madeira lá de cima Ah, boa, boa, boa Aí vai, vai, tá quase boa, boa Vai, vai, boa, boa Ah Aí, agora pra baixo Vai, 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 vai Tem que ter alguma coisa nessa porra aqui Ai, ó, tá indo, tá indo, tá indo Vai, vai, vai É, que não pode ficar pendurado Vai, roda aí, roda aí Ah, não tá indo porque eu tô fazendo peso aqui, ó Não, nada a ver, irmão Tenta correr pro outro lado, sério Ah, é pro outro lado, Sousa Então vai, sobe lá agora Vai, então volta, então desce aí, desce aí É, alguém tem que subir, aí jogar aquele bagulho pra gente fazer de rampa Vai, roda aí, roda aí Sobe essa por lá Ixi Ô, louco, eu vou esperar vocês que isso aqui vai ser legal pra caralho É, tá bom Não, 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 pera, ainda não Caramba, puta É um viado mesmo Vai, tem que ser assim, isso tem que ser rolando Vai, 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 vai Coloca rolando, coloca rolando o bagulho O que é pra fazer? Ah, eu não sei Tem que fazer o bagulho rolar É que fazia, casta merda Aqui e ir embora, ó Calma aí, sobe aí Vai, 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 rato Vou demonstrar Tô indo pro Ratão 2 Ó, o barril foi Me empurrou, né Vai subir, né Ô filha da mão Ah, fodeu É, tô aqui já Vambora, passando Tem que usar o barril pra subir ali, ó Vai, uns cada vez Vai, uns cada vez Vai Vai, desvira aí Corrotão 2 Desvira aí Tu só faz merda? Tu só faz merda? Não fiz merda nenhuma, só tô ajudando aqui Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Só soltar, só soltar Onde é que eu sou? Eita, aqui é parkour, moleque Bala, atriz, que caralho, mané Aí você caiu sozinho Aí você caiu o ratão porra Puta que pariu, caiu tudo Que merda, hein Puta, aqui fica difícil pra caralho, velho Você tá maluco Calma, tem que... Porra Peraí 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 Aí, valeu, falou otários Salvou? Ainda não Vai salvar agora, eu tô abrindo aqui o portão Aí, salvou, 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 salvou Boa, 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 salvou Vem que eu preciso de ajuda de vocês aqui Ah, já peguei Ah, já peguei, já Já pegou? Já, já Vambora, ratão, vamos Quem é que vai agora? Eu Então vai Errou Agora, hein Já Uh Eu fui Agora tamo no catafento, filho É Será que tem que ir se pendurando nessa porra aqui? Tem, certeza Ah, tem que ir se pendurar no catafentinho Aqui, ó, já fui, ó Ih, capuzão Fui também Fui também Fui padrão Mas pra onde será que tem que ir agora? Não sei Tem que cair aqui, tem que vir pra o carro, galera Tem que cair aqui, tem que vir pra o carro, galera Tem que cair aqui, tem que vir pra o carro, galera Alguém chegou É aqui, ó, é aqui que tem que vir, ó Pula todo mundo aqui, ó, onde eu tô Ah, eu tava tentando ir nesse piccolo Boa, então, até aqui, enfim, fez uma pelo time, hein, pô Finalmente, cara Não é pra botar embaixo, não É pra quebrar essa parede de concreto aqui, cara Não é, pra botar embaixo aqui, mano Fazer uma galorra, será? Uhum Ah, é, ó Vai ter uma bigorna, ó Deixa aqui, né Deixa aqui na direção da madeira, pô Mas é pra gente pular pra algum lugar, mano É pro muro, pra cima do muro Não é pra cá Então, é lá pro muro, aqui, ó Pronto Pega do outro lado aí, pega do outro lado aí Pega do outro lado aí Gira essa porra, gira essa porra Gira essa porra Aí, empurra agora Aqui, ó, já deu altura, vai Aí, aí, ó Aí, tá nice, tá nice Aí, ó Agora empurra a madeira, agora empurra a madeira Aí, tá bom, bigorna, bigorna Bota bigorna, bigorna Boa, moleque Aí, padrão, padrão Tira a madeira aqui, tira a madeira aqui Tira a madeira aqui Tem um poço aqui, ó Ó, essa é a caverna que eu cheguei antes Tu chegou aqui? Uhum Ela fica embaixo do moinho, não é? É, alright Tô chegando aqui, tô chegando aqui Tô chegando aqui, olha Vem, bate Não, meu Deus do céu, rato Ai, caralho Boa Acho que era isso mesmo, acho que era isso mesmo Acho que era isso mesmo Deu bom, deu bom, deu certinho Boa, ratão Vai, vai, o Drizzy Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pá É pra cima, vai, é pra cima, é pra cima Vai Eeeeee Tá bom, moleque Padrão é sua Boa, boa Quebrou o rolê Eita, mas aí tem que acertar no buraquinho ali agora Vixi Ué, pega essa madeira aqui, ó Pega essa madeira aqui Pega a madeira, madeira Vai, vamos, vamos, vai Levanta, levanta Segura aí, não Para de rodar, ô filha da puta É o Drizzy, mano Não, não, não Tô aqui, ó Eu até vi gente morto aqui atrás Ó, eu mortei aqui, ó Caralho, protife Fudeu aqui Levanta, levanta Ai Vai lá, vai lá O Drizzy, o Drizzy passa Nós três segura e o Drizzy passa Vai, Drizzy, vai, vai Vai, 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 vai Vai, fica parada, fica parada Pera, deixa eu pegar mais pela frente Calma, calma Tô te encoxando aqui, tô ficando na frente Vai, vai, vai Fui na frente Vai que tá escorregando, vai que tá escorregando Ai, pera, já prendeu Ai, eu quebrei o pé 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 Acabou, 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 acabou Ai, boa porra Caralho Caralho